Galerinha, agora estou na rodoviária da cidade de Timóteo, aqui no Vale do Aço. Temos ali esse carro do Univali, prefixo sul 0240. Esse carrão aqui, prefixo R0080, dos carrozão velho de guerra. Chassi Mercedes-Benz, placa de Coronel Fabriciano. E aí, galerinha, é uma rodoviária simples, mas bonita. Wilton Roberto Bus, você conhece as rodoviárias do Brasil. Essa aqui é a rodoviária de Timóteo. Têm saindo ali um carro da Autotrans, prefixo 141, linha 141 por certo, Anahita. Prefixo do ônibus é 4380. Esse Anahita deve ser algum bairro aqui, alguma coisa nesse sentido. Está indo um Sarituzinho aí, prefixo 4650. Saritur, Timóteo e parece que está indo para Santa Rita. Santa Rita deve ser um bairro aqui, a cidade de Timóteo. E aí, galerinha, mais um carro vai sair aí, ó. Prefixo USO 0240. Esse carro no leteiro está marcando a sesita sobre esse ano. Mais um carro da Univalho partindo aí. Mais um carro da Univalho partindo aí. Falou, vá com Deus. É, lá está marcando de Fabriciano para sesita. Também ficou um bom tempo parado aqui, não entendi bem não, mas deve ser isso aí mesmo. Estou vendo mais um Autotrans aí na rodoviária. Prefixo 3130. O Autotrans que chegou já está partindo. Está escrito aí integração, deve ser, pode fazer integração aí. O baladário não tem nada disso, eu não entendo muito bem que funcione isso aí. Um dos bichetes aqui da... Aqui de Timóteo. Guantígio. Caissara. Unida. Univali. Rio Doce. Marli. Lopes. E é presidente Galerinha Esparadio 1200 Saiu às 8h40 De Caratinga Está indo para Belo Horizonte Capital do nosso estado Galera Presta atenção no ronco do Mercedão Prefixo 13.800 Escureceu o trem todo Não dá para ver nada Galerinha Está saindo agora um autotrans Ferroviária Estação Ferroviária Prefixo Está indo para a estação ferroviária Ou vai passar por lá Prefixo 4420 Carroceria Caio E o presidente está indo Presidente está com pressa Passou aqui rapidinho Fez embarque Desembarque Está capando o gato Belo Horizonte Belo Horizonte Te espera Galera 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 Vai sair um carro Um autotrans ali agora Então galera Esse carro está indo para o Narita Prefixo da linha Prefixo da linha 141 Prefixo do ônibus 3140 Alô irmão Um abraço Veio Fez um autotrans saindo Aquela ali Aquela ali é Ana Moura Via N Tempo Novo Tempo Sei lá Carroceria Caio Prefixo desse carro Galera É 4470 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL